Olá! Bem-vindos de volta ao Pé das Efeitos para mais um demo review. Hoje, gente de fãs, vamos falar de um Muffy. Ó, vou te falar dos Muffs mais legais que eu testei ultimamente, que é o T4 da Brownie Amplification. O que é que torna o T4 especial? Eles deram uma mexida no circuito, especialmente na tonalidade, e acrescentando o que mais falta no Muff original, médios. Mas, obviamente sem descaracterizar o Muff. E ficou muito legal. Vamos ao pedal. São apenas três controles, como no Big Muffs mais tradicionais, volume, tonalidade e sustento, que é responsável pelo ganho. Vídeo de hoje, minha fiel escudeira Zaganin Thinline Telecaster, Deleuze Reverbs e o Dispatch Master da Earthwork Devices. Meu amplificador hoje é um ACS1, embulando um Marshall, da Waurus Audio Effects, E esse é o meu som limpo. E esse é o meu som limpo. E esse é o meu som limpo. E esse é o meu som, eu sei. Ali778 Chloe é ummetor que a minha fiel escudeira, que éstr한테 나�ingou uma Ethereum46 e não буде de risco para sempre. Embrouçoismos, cara pattern, mungkinças a gente. . 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal